Oi gente, espero que vocês estejam bem, continuando com a resolução dos nossos exercícios da UERJ 2022, estamos quase acabando, a gente está no penúltimo exercício, que é a questão 38, e batendo o olho a gente já viu uma imagem de um circuito elétrico, então a gente já sabe que essa matéria envolvida nesse exercício é elétrica, né? E ele fala que o circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro A igual a 100 mA. Aí a gente olha a imagem, a gente tem uma bateria com força eletromotriz E, que é a DDP da bateria, ligado nessa bateria em paralelo a gente tem um voltímetro, então ele vai estar medindo a DDP da bateria, aí saindo do positivo dessa bateria a gente tem um fiozinho que vai para cima, depois ele vai para a direita, passa pelo amperímetro, que é onde vai estar passando 100 mA, depois ele desce, então ele vai mais um pouco para a direita, vira para baixo, e aí na sequência a gente tem dois resistores de 60 Ohms, um seguidinho do outro, sem nenhuma divisão nem nada, e aí depois esse fiozinho volta lá para o negativo da bateria, então ele faz a volta para a esquerda e depois para cima. Ok, esse é o nosso circuito. E aí ele quer saber qual é a tensão elétrica em volts indicada no voltímetro, então a gente basicamente quer saber a DDP da bateria. E aí, o que a gente vai ter que pensar? Então a gente quer o UU, a tensão elétrica é a DDP, que é UU. Ele deu a corrente, que é o I, e como ele deu a corrente que passa pelo fio e o fio é o mesmo tempo todo, ele não está se dividindo nem nada, a gente vai ter que a corrente que passa pelos dois resistores é a mesma, portanto esses resistores estão ligados em série. Se a gente sabe a corrente que passa por eles e a gente quer descobrir a DDP da bateria, para a gente usar a primeira lei de Ohm, que é o URI, o I igual a R vezes I, a gente precisa transformar esses dois resistores em um único resistor equivalente. Então esse é o caminho que a gente vai fazer. Começando prestando atenção nas unidades de medida. A tensão que ele quer que a gente calcule em volt, então é um sistema internacional bonitinho. Então a gente precisa transformar os 100mA em Ampere. Lembrando que mil significa 10 a menos 3, então 100mA é 100 vezes 10 a menos 3 Ampere. O que é a mesma coisa que 100 dividido por 1000 Ampere, que é 0,1. Então isso aqui é 0,1 Ampere, que a corrente está passando lá em cima. Esses dois resistores estão em série, então para a gente calcular a resistência equivalente entre eles é só somar os dois. Então 60 mais 60 vai dar 120 Ohms. E aí a gente pode redesenhar o nosso circuito como se ele tivesse um único resistor que é equivalente ao que está acontecendo aí. Então se a gente quer a DDP, que é o U, agora a gente já tem o R equivalente, que é 121, e a gente tem o I, que é 0,1. Então o U é igual a 120 vezes 0,1. E aí está resolvido o nosso problema. É só multiplicar por 0,1 120, que é a mesma coisa que dividir por 10. E aí vai cortar o zero, vai dar 12 volts. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que diz a letra C. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha e se inscrevam no canal. E se tiverem alguma dúvida, é só vocês se inscreverem nos comentários que eu vou respondendo vocês sempre que possível. Tchau, tchau. E a gente já se vê no último.